Bom dia, Sr. Presidente, nobres pares a quem nos acompanha no plenário. Então, muito refleti sobre a votação, sobre o processo de hoje, então eu preferi escrever uma breve declaração do voto que eu vou dar. Antes de mais nada, é preciso colocar em perspectiva o mérito, a conduta e a repercussão do caso em questão. Antes de ser vereadora, tem uma trajetória calcada na luta antirracista. Eu, meu pai, meus avós já sofremos na pele as mazelas do racismo e, em maior escala, todos os meus ancestrais, de quem tenho muito orgulho, já sofreram e pagaram com sua própria vida a conta deste mesmo racismo. Ainda hoje, 64% dos desempregados no Brasil são negros. Recebemos 29% menos que uma pessoa branca, ocupando o mesmo cargo de trabalho. Corremos o risco de ser condicionado ao trabalho análogo à escravidão. Por esse e tantos outros motivos, não podemos mais aceitar nenhuma forma de preconceito. Fui eleita com o voto daqueles e daquelas que optaram por lutar contra o preconceito enraizado. E é por conta disto, de minha história, de minha ancestralidade, de minha formação política, de meus princípios e convicções, que no dia de hoje só tenho um voto para dar, que é o voto pela cassação. Próximo... Próximo, vereadora escrita. Respeito, por favor. Próximo, vereadora, Rosa Frigieri, com a palavra. Silêncio, por favor. Bom dia.